Muito bom dia meus amigos, são neste momento 6h20 da manhã. Vou agora tomar um banho, preparar a torre, preparar a mota e depois tomar um pequeno almoço uma pastelaria e siga para o circuito. Tchau! Tchau! Agora já chegámos então aqui à torre, agora vou tentar ir ao paddock, deve ter acesso aqui por baixo e vamos ver como é que corre. Tchau! Tchau! Estás bem? Estamos aqui no Paddock. Paddock, deixou uma horinha para estar aqui não é? Então, deixou uma horinha para estar aqui não é? É verdade. Sigam este rapazinho, que é que há, e o Youtube também. É isso tudo. Muito bom! É verdade. É verdade. Vamos ver o filme também. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então, agora neste momento a corrida do MotoVP deve estar para acabar. Eu estou aqui no paddock, acabei por ver a corrida aqui. E queria deixar um grande agradecimento ao Gustavo Ribeiro, que é daqui da Multimoto, do Martin e da CFMoto, porque sem ele eu não tinha vindo aqui ao paddock, conhecer também as boxes, que o meu bilhete não dava acesso aqui, dava mas tinha que sair com a hora marcada e entretanto depois já não cheia tempo. E basicamente encontrei aqui o Gustavo e então ele fez com que eu conseguisse vir aqui, conhecer também aqui esta experiência e ter também outro contacto com os camiões. Só vi um piloto, vi o Jorge Martínez, vi também o diretor de equipa do Miguel Oliveira, mas foi uma experiência incrível. Estou a primeira corrida também aqui na reta da meta, ainda no paddock e agora vamos até lá fora e é isso. Entretanto, o Miguel caiu na corrida, o Marques mandou a moto do Miguel e do Jorge Martínez ao chão. Neste momento também aqui à porta do centro médio e o Miguel ainda lá está. Pelo menos até ver, ninguém sabe se ele está bem, se eles estão querendo tirar a gente aqui ou não. Como podem ver, ali está o centro médico, onde está o Miguel Oliveira e muito possivelmente o Marco Marques, que foram os que caíram. Olha então meus amigos, são 6h da tarde, portanto MotoGP terminada. Eu fiquei aqui, epá fiquei aqui a tarde toda, estive aí a curtir com uma malta ali da Red Bull, estava aí o MoveMind, estava aí a Leonor Borges que é uma modelo, também teve aí a Luizinha Oliveira, epá teve aí montes de pessoal conhecido. Epá eu pensei, ao invés de estar 2h aí no trânsito, quer dizer eu de moto também não ia estar aí 2h, mas estive ali a curtir com o pessoal, também tenho tempo, não tinha nada para fazer. Olha ali estes gajos. É a minha máquina meu? Não! É a minha máquina. Isto anda não? Oh, isto é uma 400 pá. Ah tu anda mais, ainda tens a 07. Já, ainda tenho. Pá pois. E este climbra mesmo? Sim. Meu, eu fui à Holanda de Mota, o ano passado. 15 dias, sozinha, a acampar. F***, tu tens aí tudo com fitas para acampar? Ai não, tu tens... Eu deixei lá no Parque Campis umas malas e a tenda. Trouxe só esta. Amanhã vou para baixo, vou logo manhãzinha cedo, tranquilo. A melhor da vida, agora tudo por isso. Não, agora não. Bah, olha, portem-se bem. Tchau, obrigado. Para vocês também. E então, epá olha, são quase 6h, só esperem que não mandem parar. Que eu agora estive ali a beber umas cervejitas. Epá, não acho que esteja a ser muito mal. Mas, se calhar no balão, não sei se não acusava ou não. E então, epá, olha, foi um fim de semana incrível. Eu, pá, curto e bué estar aqui no MotoGP. Foi pena o Miguel Oliveira ter caído, não é? Porque pronto é... Aliás, ele não caiu, foi o Marco Marques que o derrubou. Mas eu acredito que ele este ano, na Aprilia, que ele vai conseguir ter bons resultados, tem uma moto boa. Ixi, tanta, tanta GNR, como caramba. Olha, se mandam-me parar agora eu estou fodido. Ai, é como caramba, tanto ganho. Pô, até me sinto intimidade com tanto carro da GNR, como caraças. E é assim, meus amigos, está feito. Que fim de semana de MotoGP, vou agora então até Lagos. Parque de Campismo, pá, devo jantar hoje lá por Lagos, qualquer coisa rápida. Também tomar um banho e assim. E amanhã, pá, fazer a viagem mais tranquilo. Depois também conheci os dois pilotos da CFMoto, que estavam, que estão neste caso na Moto3. E também a líder da equipa lá da CFMoto. Tudo malta impecável, 5 estrelas. Foi muito bem recebido aqui no MotoGP. Gostei bastante da experiência. E meus amigos, se estes vídeos tiverem bom feedback, era bom. Porque pode ser que eu consiga ter oportunidades de vir mais vezes ao MotoGP. Não só aqui em Portugal, como também em Espanha, que existem muitos grandes prémios em Espanha. Que os espanhóis vivem isto com uma intensidade muito maior do que nós, não é? E atenção, eu só fui duas vezes ao MotoGP. Uma delas em Gérez, lá à fronteira, em 2018, pá. Os gajos vivem aquilo mesmo, com uma intensidade mesmo brutal. Pá, aquilo é só motas. As cidades todas à volta ali de Gérez. Pá, é tudo completamente dominado pela malta das motas. As ruas param. É só mesmo, pá, é uma festa de sexta a domingo contínua, sem parar, durante a noite. Pá, é uma cena inacreditável. Agora aqui em Portimão, também foi muito fixe. Como vocês sabem, eu vim cá em 2018 ao SBK. Atenção, a convite da Yama, na altura, da Yama Portugal. Pá, o SBK foi engraçado, eu gostei muito da experiência. Foi um fim de semana top. Vim aqui com o 28 Rider e com o Chase Minow. Mas este fim de semana, é pá, este MotoGP é outro nível, ok? Vem muito mais gente, há muito mais, pá, há muito mais feedback, mais atração. Os pilotos são mais conhecidos e tudo mais, não é? E é isso. Basicamente o MotoGP está no nível completamente à parte do SBK. Pá, até mesmo a nível de marcas e de marketing, não é? Pá, é pronto, é um evento a nível mundial. E depois mesmo aqui na região, é pá, nota-se bastante afluência. E depois no final também foi engraçado porque, como sabem, o Marco Marcas quando derrubou o Miguel Oliveira. Pá, o gajo estava a chegar da scooter, eu vi o gajo a passar, o Marco Marcas a passar lá na scooter. Pá, ele foi completamente assobiado e enxubalhado pelo público. A malta não curte, pá, não curtiu, como é lógico, não é? Ele derrubou o nosso Miguel e a malta não curtiu. Mas são mais ou menos 200 pessoas por cada equipa agora, para desmontar aquilo, aquela tralha toda que vocês viram no paddock. Aquilo é só, aquilo basicamente são barracas tipo leg, estão a ver? Que têm que ser desmontadas. E daqui a 3 dias, olha agora já me perdi, pois eu acho que não era para aqui. E agora? Lisboa, Fars, Sines... É pá! E basicamente aquilo tem que ser tudo montado novamente na Argentina daqui a 72 horas. Malta, eles têm 72 horas para arrumar toda a tralha aqui no Portimão, no Algarve, meterem tudo em cargueiros, aviões, para levar para a Argentina, para daqui a 72 horas começarem a montar para na quinta-feira começar a haver então as press conference e essa coisa toda lá já na Argentina. Portanto estamos a falar de uma logística completamente, pá, de um espaço completamente limitado de tempo. Mas é assim que funcionam as coisas. Meus amigos, eu espero que tenham curtido deste fim de semana incrível aqui em Portimão, aqui no Algarve. Eu vim de moto, fiz questão de cá estar este ano, 2023, pá, foi uma das melhores experiências que eu tive a oportunidade de aproveitar. Por isso, meus amigos, daqui da minha parte é tudo, tchau aí e até ao próximo.